Essa é a aula mais objetiva que você vai encontrar no YouTube sobre calibragem de médias móveis. Eu vou direto ao ponto, não vou nem botar meme na edição. Tudo bem, vai ter um ou outro meme, mas o ponto é, essa aula vai ser objetiva, eu vou mostrar como escolher a melhor média móvel. A gente faz isso observando simplesmente a média móvel que melhor representa a tendência daquele ativo, do tempo gráfico que a gente estiver olhando. Então se liga aqui, tô na XStation 5, eu tô com as ações do JP Morgan aberta. Então eu botei no gráfico de uma hora, tá? Depois eu coloco um outro tempo gráfico, a galera que gosta de day trade, a gente pode ver outro tempo gráfico. Mas é porque aqui no uma hora das ações do JP Morgan, a gente tá vendo uma tendência de alta muito bonita. E o que a bíblia do trader ensina pra gente? A bíblia do trader, pra quem não sabe, é o livro Análise Técnica Explicada, do Martin Pring. Ele diz que a principal função de uma média móvel é melhor representar a tendência em andamento e suavizar os ruídos. Como assim ruído? Então vamos entender o seguinte, a tendência aqui é de alta, mas olha esse deslocamento de preço aqui pra baixo. Então, pra quem é mais cascudo de mercado, já tem um tempo de mercado, a pessoa sabe. Isso daqui é só uma correção, mas o mercado tá em alta. Só que muitas vezes a gente vê uma queda dessa. Por exemplo, aqui começa a cair. Como ainda não aconteceu isso no gráfico, esse momento já aconteceu. Aí é fácil falar, pô, foi só uma correção. Mas aqui ainda não aconteceu. Então o preço começa a cair, as pessoas começam a entrar vendidas, elas esquecem que a tendência ainda é de alta. E uma queda do preço é só uma correção. A gente precisaria estabelecer um topo mais baixo que o topo anterior, perder o fundo, começar uma tendência de baixa. Então quando a gente diz que a média móvel suaviza ruídos na tendência, a gente tá falando de simplesmente ela mostrar que, olha só, essa queda do preço é só uma correção. E você vai ver que a média móvel apropriada, ela vai tá aqui fazendo um suporte dinâmico ao preço. Então vamos lá, eu vou vir aqui, indicadores, e aí você vai escolher se você vai usar uma média móvel exponencial, que vai dar mais peso, ó, pros candles mais recentes. Ou se você vai escolher uma média móvel simples. Essa aula vai servir tanto pra você que usa média móvel simples, quanto quem usa média móvel exponencial. A calibragem de médias móveis, o conceito de calibrar e encontrar a média móvel mais apropriada, vai servir pra qualquer tipo de média. Então eu vou colocar aqui, SMA, Simple Moving Average. Então, ó, média móvel de 8. Vou colocar, vamos ver se essa aqui é apropriada. Olhando aqui pra esse gráfico, a gente vê que tem vários falsos sinais. Então olha só, todas as vezes aqui, ó, por exemplo, aqui fechou abaixo, o outro candle já abriu também abaixo da média. Então, se essa média tá representando a nossa tendência, no caso, a tendência de alta nesse momento, toda hora que violar essa média, for abaixo dela, eu posso interpretar que a tendência de alta tá perdendo força, tá sendo desconstruída e o mercado vai virar. Só que essa é uma interpretação errada, porque a média móvel que eu tô usando aqui não tá representando muito bem a tendência. Olhando pra trás, a média móvel de 8 representou perfeitamente a tendência de baixa. Por quê? Porque a urgência dos vendedores era tanta, o mercado foi caindo, E uma média rápida, como a média de 8, representou muito bem essa tendência. E como a gente vê isso? A gente vê pelos movimentos corretivos. Se o movimento corretivo, que no caso é esse candle verde aqui, esse candle aqui, se os movimentos corretivos, eles tendem a tocar na média, ó, tocou na média, esse aqui tocou na média, aqui tocou na média, construiu um pivôzinho de alta, ó, tocou na média, respeitou muito bem. Se os movimentos corretivos, eles estão tocando na média, e logo depois o preço volta no movimento direcional de tendência, a gente encontrou uma média móvel apropriada. Mas aqui, ela deixou de ser apropriada para essa tendência de alta, porque o mercado sobe de escada, só que ele desce de elevador. Existe muito mais emoção nos movimentos de queda do mercado, porque o medo é maior do que a ganância. Então, a gente vê aqui, mercado derretendo, representou muito bem esse mercado, a média de 8, só que essa tendência de alta não está representando muito bem. Então, olha aqui, a gente muito abaixo aqui, não segurou, não segurou, não segurou. Tudo bem, aqui, ó, violou uma sombra inferior, só que fechou acima. A gente pode interpretar que segurou. A média móvel fez suporte. Só que aqui não segurou. Então, nessa tendência de alta, nesse momento, não está representando bem a tendência. E é nesse momento que a gente vai chegar e vai recalibrar a nossa média. E a gente vai fazer isso no olho, tá? Tem gente que é, pô, mexe com programação, vai rodar uma série de backtest. Só que a gente, que é trader manual, a gente gosta de fazer isso visualmente mesmo, simplesmente olha para trás, vê qual média está representando melhor. Então, eu vou virar aqui, vou clicar duas vezes nessa média. Será que a média móvel de 12 vai representar melhor? Olha, não mudou muita coisa. Aqueles problemas, ó, do preço fechar abaixo da média, ó, dois fechamentos aqui abaixo da média. Terceiro que anda aqui, abriu abaixo da média. Então, não é uma mera violação e depois voltou a tendência. A gente tem aqui dois fechamentos, ó, dois fechamentos e uma abertura abaixo da média móvel. Então, ela não está muito apropriada. Então, vamos seguir procurando. Qual será a média mais apropriada aqui? Talvez a de 18. Então, eu coloquei a média de 18. Agora sim. Agora a gente tem uma média móvel que está representando bem essa tendência. Então, olha só. A gente toca aqui, segurou bem, toca aqui, segurou bem, toca aqui. Aí você fala, pô, aqui violou, Caio. Violou uma sombra, mas fechou acima. Inclusive, no meu vídeo sobre pullback na média, eu mostro exatamente que isso daqui é um ótimo setup, tá? Deixou uma sombra e fechou acima da média, ela segurou. Então, a tendência deve continuar. Aqui é a mesma coisa. Violou um tiquinho aqui, um pentelésimo. Violou aqui, pô, violou. Mas fechou acima. O importante, o que realmente importa, é o preço de fechamento. Inclusive, a média móvel, essas médias que a gente usa, a exponencial, a aritmética, são calculadas com base no fechamento dos períodos. Então, o preço de fechamento é o preço que mais importa para o mercado. Então, a gente vê aqui, cara, se estiver só deixando sombra, mas nenhum candle está fechando abaixo, como estava acontecendo com a média de 12, com a média de 8. Cara, acho que eu encontrei uma média apropriada. Pô, beleza. Em alguns momentos, o mercado vai adquirir uma urgência maior na parte compradora. Aqui fez um pullback, não tocou na média. Não é o ideal. Mas beleza, a gente encontrou aqui uma média que está representando muito melhor esse mercado. Essa tendência aqui está representando muito melhor do que a média de 8. Antes de continuar a aula, deixa eu lembrar que eu tenho um curso gratuito, 100% gratuito, e ele fica dentro dessa plataforma. Está vendo aqui na parte educacional, o cara do mercado, você vai encontrar aqui meu mini curso, só para você saber os primeiros passos para você fazer investimentos ou day trade em mercados internacionais. Então, você vê que essa aula que eu estou dando em cima das ações do JP Morgan, a gente tem aqui nessa plataforma a ação do mundo inteiro para a gente operar. Hashtag parceria. Esse é o verdadeiro mercado. Beleza, pessoal? Então, parte educacional você encontra aqui. Voltando aqui para gráficos, eu falei que ia olhar em outro tempo gráfico para a galera mais do day trade. Podemos até trocar. Podemos até trocar a ação que a gente está olhando aqui. Então, troquei aqui e coloquei ações do McDonald's. Inclusive, pagam dividendos. Então, se o negócio vai contra você, você vai estar perdendo ali, você vai estar no vermelho, mas você pode receber dividendos se for uma posição de longo prazo, um trade que você arma ali no gráfico mensal, por exemplo. Cara, antes de bater no teu alvo ou bater no teu stop, provavelmente você vai ganhar um dinheirinho ali de dividendos. É só assistir meu mini curso gratuito que você vai entender essa parte. Eu sei que a galera de day trade que me acompanha não entende muito de dividendos, não entende a importância de você ter uma renda passiva, que é ganhar dinheiro enquanto você está na praia. Então, assiste de fato esse meu curso. Assim que acabar essa aula, assiste meu mini curso. Então, é o seguinte, aqui a gente continua com a média que eu botei, nossa média de 18. Bom, até que está representando bem. A gente viu, corrigiu aqui, tocou. O pivô foi armado um pouco acima, corrigiu. Não sei se está tão boa. Deixa eu ver aqui. Então, vamos descer o período. Vamos botar uma média de 16, tá? Sempre por fechamento, beleza? Aquele negócio que eu expliquei. Sem deslocamento aqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, beleza. Ajustei, você vê que o toque aqui, desse pullback foi melhor. Esse aqui também, então, encontrei uma um pouco mais apropriada. Está um pouco melhor do que a de 18. Você vê, Caio, mas aqui, disparou o mercado. Teve uma urgência. Realmente, é porque aqui, pessoal, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, então, o mercado ficou fechado no fim de semana. Só que, o mundo não para. A economia não para no fim de semana, então, a gente tem um ajuste do preço. Por isso, deixou um gap de alta, que é para colocar ali tudo o que aconteceu ao longo do fim de semana. Tudo isso é precificado ali nas ações e elas têm que, realmente, ajustar. E aí, abriu com um gap de alta, um movimento aqui muito forte. Então, é o tipo de situação que fica ruim de trabalhar comprado, porque está mesticado da média, o mercado ainda está se ajustando e não dá para trabalhar vendido, que é contra a tendência. Mas, olhando aqui para trás, no gráfico, vamos ver se, de fato, essa média está apropriada. Esse toque aqui, aqui construiu um pivôzinho, olha só que legal, puxou, corrigiu, exatamente na média móvel. Então, se eu estivesse usando uma de 20, geralmente, eu uso a de 20, por questões de HFTs, player institucional, muita gente usando a média móvel de 20 aritmética, tende a respeitar. A média móvel de 20, aqui já está um pouco mais feio, aqui muito distante, está vendo? Fez o pullback aqui, não tocou na média, não tocou na média. Antes estava tocando mais perfeitinho. Só que aqui, não dá, nesse momento aqui, por conta dessa situação que eu expliquei agora, não dá para querer achar uma média para esse momento exato aqui específico. O mercado abriu com um gap de alta muito forte, tem que esperar dar uma consolidada, deixar ela chegar mais próxima que a média móvel para a gente saber se ela continua sendo apropriada. Mas, de fato, olhando aqui para esse mercado, afastar um pouco o gráfico, de fato, está boa essa média aqui. Olha aqui, como vai perfeitinho. Até que a de 20 está boa, só que, em alguns momentos, aqui, descolou muito dela, então, acredito que estava melhor antes. Olha só, 18, 16, vamos ver, de 16, essa mesma lá. Então, quando a gente tem, lembre-se disso, quando você está calibrando a média, você quer ver, quando faz um pullback, o mercado, ele toca na média e continua o movimento de tendência? Toca na média e continua? Ou ele tem fechamentos abaixo da média móvel? Se tiver fechamentos, vários fechamentos, um ou outro, tudo bem, tá? Mas tiver vários fechamentos abaixo da média, você já sabe que não é uma média muito apropriada. O pivô de alta também ajuda muito a calibragem de média. Olha esse aqui, puxou, corrigiu. O que que segurou o preço aqui? Não tem nenhuma média aqui passando. O que que segurou o preço nesse momento? Então, é legal quando o pivô, deixa eu até fazer aqui na teoria, média móvel está aqui, o preço estava caindo, caindo, é legal quando faz o pivô de alta. Ou ele bate bem na média, corrige e rompe a cabeça do pivô acima da média, ou então, média móvel aqui, está caindo o preço, vai armar o pivô, vai acima da média, só que ele faz um pullback na média, o pivô, e aí depois vai embora. Então aqui, é um pivô que ele não fez nem um pullback na média, que seria aqui, e também nem foi segurado, a cabeça do pivô também não foi segurada pela média. Então também ajuda a ver. Então assim, se eu fosse usar como critério aqui, para me ajudar a calibrar o período da média, também não está tão perfeita. Então, pô, aqui ficou muito boa a média móvel de 16, essa aqui que a gente está usando, aqui embaixo, média móvel de 16, ficou muito boa. Só que aqui não está tão boa, nessas situações, a gente vai recorrer a duas médias, uma rápida, uma devagar. Então é legal trabalhar média móvel de 12, com 21 exponencial, ou a média móvel de 8, com a média móvel de 20, aritmética. Então você pode também ir acrescentando outras médias, para ver se vai te ajudar a representar bem a tendência que está em andamento. Então vamos fazer o seguinte, vou botar uma de 8, e essa aqui mais lenta agora, eu vou botar de 20, botar de outra cor, botar azul. Então olha só, aqui ó, essa de 20, não está servindo de nada, em nenhum momento o preço toca. Então vou descer o período dela. Ela está atrasada demais, quando o preço não está tocando, o preço está em tendência. Aí ele faz um pullback, tocou na média? Não tocou em nenhum momento ele toca a média? Está muito atrasada essa média, você tem que descer o período dela. Então, vou botar de 16, que a gente já tinha visto que estava interessante. E a gente tem a de 8, para quando ficar um movimento mais urgente, então a gente fica com duas médias. Essa situação aqui, explica bem o poder de usar duas médias. Aqui, corrigiu na média de 20, corrigiu na média de 20, não teve fechamento abaixo. Ah, esse candle abriu abaixo dela? Abriu, mas fechou acima, fechou acima. Esse aqui deixou uma sombra, o candle vermelho anterior. Não fechou abaixo. Isso que importa, não teve fechamentos abaixo dela. Teve um aqui, beleza, um fechamento. Aqui também, porque o mercado deu uma consolidada, deu uma lateralizada. Aqui, topo na mesma altura quase. Mas até que está interessante essa combinação aqui que a gente achou. Por quê? Porque, olha só, quando está muito urgente, a tendência, tem uma urgência grande, aqui, a sombra desse candle está respeitando a média de 8. Aqui, corrigiu na média, corrigiu na média aqui, corrigiu na média. Então, a gente fica com uma média rápida e uma média mais lenta para ajudar a gente. Só que eu quero que você comente aqui, por favor, para colaborar, para eu saber quais médias vocês mais usam. Então, escreve aqui qual a média que você mais tende a usar, qual o período dela, é exponencial ou é aritmética, comenta aqui mesmo. E não deixa de assistir agora que terminou essa aula, pode assistir meu mini curso, é de graça, recuse imitações. E é isso, quem puder, fortalece no like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço. Tchau, 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 tchau.